Nós mostramos aqui o caso do menino Luan Henrique de Lima, de dois anos, que foi encontrado morto em um tanque de peixes. O caso aconteceu na cidade de Uruana, na região do Vale do São Patrício. A mãe dele, Marcela Alves da Silva, falou à Record Goiás sobre a dor da perda do filho e a angústia da falta de respostas sobre o que realmente aconteceu. Olha aí. Então, tinha dois meses que eu estava fora do Brasil. Eu tinha ligado no dia da tragédia para conversar com ele, ele estava dormindo. Passou algumas horas e minha mãe ligou dando notícias. Conforme que foi falar e até quando eu tinha ligado para minha mãe, ela foi arrumar a casa da patroa, que fica a uns 10 passos da casa da minha mãe. E ele estava dormindo. O horário dele acordar sempre foi de 10h30 a 11h da manhã. Nesse intervalo, ela foi lá, olhou se ele estava dormindo, ele estava dormindo e voltou para a casa da moça para arrumar. Depois disso, ela voltou para dentro e foi começar a organizar as coisas para fazer o almoço. E aí, ela foi lá dentro para ver se ele estava dormindo e ele não estava lá mais. Meu filho não sairia de lá só, ele era muito grudado comigo e com a minha mãe. Ele não saía sem nós duas. Ele jamais ia levantar e ia sair sozinho e ia para o tanque. Jamais. E ele sabia onde encontrar a minha mãe quando ela acordava. Está sendo muito difícil, né? A dor da perna é muito, muito grande. É muito doída. Mas a angústia de saber quem fez isso, quem praticou esse ato, está em fundo. É mais angustiante ainda, é mais difícil. É curioso, né? A gente realmente precisa investigar e saber o que de fato aconteceu. Foi um acidente? Foi um crime? Isso realmente precisa ser investigado. Foi um crime? Foi um crime? Obrigado.